Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, sou mulher de pele clara, estou usando um jaleco branco, meu cabelo é comprido um pouquinho abaixo do ombro, castanho escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. E hoje a gente tem a participação aqui do nosso intérprete, o Jonathan. Vou colocar a minha apresentação aqui para vocês e vamos lá iniciar a nossa aula de ciências do oitavo ano. Antes de tudo, que bom que vocês estão aqui com a gente de novo, é uma alegria enorme tê-los aqui, que bom que vocês estão acompanhando as aulas, que estão participando, a gente fica muito feliz com isso. Semana passada, a gente falou sobre os mecanismos de reprodução, evolução e adaptação dos seres vivos. A gente viu que a reprodução é um processo natural de todos os seres vivos, desde os mais simples, como as bactérias, até os mais complexos, como os animais. A gente viu que a evolução não é a mesma coisa que melhoria, a evolução são mudanças que ocorrem lá dentro daquela espécie, daquela população ao longo do tempo. E que os seres vivos, eles desenvolvem algumas adaptações para eles poderem sobreviver mais ali naquele ambiente. E hoje a gente vai falar especificamente sobre o que. Vocês já devem ter visto o tema lá no primeiro slide. Hoje a gente vai falar sobre o sistema reprodutor masculino e feminino. A gente vai ter duas aulas para falar sobre esse tema. Então, como a gente já viu, a reprodução é um processo natural dos seres vivos, pelo qual eles produzem os descendentes. Porque o sentido da reprodução é justamente isso. É isso que a natureza quer, ela quer que os seres vivos se reproduzam, que aquelas espécies continuem existindo ali naquele ambiente. E o mecanismo com o qual a gente garante a sobrevivência das espécies é justamente a reprodução. Então, a gente viu, a gente sabe aí que tem alguns seres vivos que eles apresentam estrutura somente masculina, tem seres vivos que apresentam somente estrutura feminina, e tem os seres vivos que apresentam os dois tipos de estrutura no mesmo organismo. Esses seres vivos que a gente vê que tem os dois aparelhos reprodutivos, masculino e feminino, a gente chama eles de hermafroditas ou de monóicos. Os seres vivos que apresentam os sexos separados, a gente chama eles de dióicos, que é o caso da nossa espécie. Os seres humanos, eles apresentam na estrutura reprodutiva masculina ou estrutura reprodutiva feminina, salvo alguns casos que existem aí. Então, justamente por isso, os seres vivos, como eles só têm estrutura reprodutiva masculina ou estrutura reprodutiva feminina, eles são chamados de dióicos, que a gente tem os sexos separados, e hoje o nosso foco vai ser no sistema reprodutor humano. E, como a gente já viu, a função da reprodução é produzir descendentes, fazer com que aquela espécie continue existindo ali naquele ambiente. Isso vale para a gente também. Então, agora a gente vai estudar como é que está organizado esse sistema reprodutor humano. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a gente precisa reconhecer o nosso corpo. O sistema reprodutor é um sistema como qualquer outro que a gente tem. Então, a gente estuda sistema digestório, sistema nervoso, sistema excretor, sistema endócrino, a gente estuda todos os sistemas. Então, o sistema reprodutor a gente precisa conhecer também para saber como é que o nosso corpo funciona, para saber como é que a gente pode se proteger, como é que a gente pode se prevenir, inclusive, doenças. Então, se a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe como ele funciona, então a gente pode se prevenir contra situações indesejadas que podem acontecer. Então, essa é uma forma de a gente estar aí cuidando da nossa saúde. Vamos começar na aula de hoje falando sobre o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, ele está dividido em duas partes. O feminino também, né? Então, a gente tem as estruturas que são estruturas internas e a gente tem as estruturas que são externas. Internamente, o sistema reprodutor masculino tem essas estruturas que eu coloquei aqui para vocês. Tem um par de testículos, os epidídimos, que também estão organizados em pares, né? Tem um de cada lado. A gente tem, no sistema reprodutor masculino, os ductos diferentes ou canais diferentes. E escreve desse jeito mesmo aí, diferente, não é diferente. Tem as vesículas seminais, tem a próstata, as glândulas tuboretrais e a ureca. Na parte externa, que é a parte que a gente enxerga, a gente vê, a gente tem o pênis e o saco escrotal. Agora, vamos visualizar essas estruturas. Então, a gente tem aqui, né? Começando, se a gente fosse fazer o caminho que os espermatozoides fazem, né? Desde o lugar onde eles são produzidos até o momento que eles são expelidos, seria esse daqui. Então, a gente tem o testículo aqui, um de cada lado, como a gente já sabe, é um par. A gente tem os epidídimos também, um de cada lado. Essa estrutura que está aqui acima do testículo. Tem o ducto deferente, ou canal deferente. Sai um de cada lado também. Esse ducto deferente passa por essa estrutura aqui, que é a vesícula seminal. Logo abaixo dela está a próstata. E aqui, depois da próstata, a gente tem a ureca, que é o canal que vai eliminar esse espermatozoide. Agora, vamos falar separadamente sobre cada uma dessas estruturas. Então, vamos começar falando sobre os testículos. Os testículos são um par de glândulas que estão localizadas uma de cada lado. E a função do testículo, a função primordial é produzir os espermatozoides, que são as células reprodutivas masculinas. Nessa glândula são produzidos esses espermatozoides. Mas, além de ser produzidos espermatozoides, é no testículo também que é produzido o hormônio masculino, o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Então, essa glândula tem essas duas funções. Produzir os espermatozoides e produzir também o hormônio sexual masculino, que é a testosterona. Logo aqui, está aqui o testículo. Vamos falar sobre a próxima estrutura, que são os epidídimos. O epidídimo é como se fosse uma bolsa, que está aqui logo acima do testículo. E qual é a função desse epidídimo? A função dele é funcionar como se fosse um reservatório de espermatozoides. E é lá também, nessa estrutura, que os espermatozoides meio que amadurecem. Por que eu estou falando desse jeito? É o seguinte, o testículo produz esse espermatozoide. Só que esse espermatozoide, assim que ele é produzido no testículo, muitas vezes ele ainda não está apto para fecundar um ovócito. Ele não está preparado ainda. Então, ele vai para o epidídimo, onde ele meio que amadurece. Isso quer dizer o quê? Ele ganha a cauda. Porque, muitas vezes, quando esse espermatozoide é produzido lá no testículo, ele não tem ainda a cauda, que é a estrutura que vai auxiliar ele na locomoção. E ela é desenvolvida lá no epidídimo. Então, é um tempo de maturação. Ele fica ali um tempinho nesse epidídimo para que ele desenvolva essa cauda e, assim, ele esteja completo e apto para fecundar um ovócito. Então, isso é uma função muito importante. Inclusive, essa é uma das causas, inclusive, de infertilidade masculina. Muitas vezes, os espermatozoides que são produzidos não têm essa cauda, não têm o flagelo e acabam não desenvolvendo lá no epidídimo. E aí, os homens que têm essa condição não conseguem ter filhos, ter descendentes. Então, o epidídimo é essa estrutura aqui. Também uma de cada lado. Agora, vamos falar sobre os ductos diferentes ou canais diferentes. Então, o que é esse ducto diferente? É essa estrutura daqui. Também uma de cada lado. É um canal que vai do epidídimo até aqui, ele chegar na vesícula seminal e na próstata. A função desse canal é justamente conduzir esse espermatozoide. Então, no momento da ejaculação, esse espermatozoide vai sair aqui do epidídimo, vai se encaminhar pelo canal deferente ou pelo ducto deferente, para que ele possa ser eliminado. Agora, vamos falar sobre duas estruturas que são muito importantes, que é a próstata e as vesículas seminares. Essas duas estruturas, elas produzem o que a gente chama de líquido seminal. E o que é esse líquido seminal? Porque o espermatozoide, ele precisa de um meio aquoso, né? Um meio líquido para ele poder se locomover. Ele vai ficar batendo o flagelo e vai se locomover, porque a função, o caminho dele, né? O que ele quer, o que o espermatozoide almeja é encontrar esse ovócito. Para isso, ele tem que ir nadando nesse meio aquoso, nesse meio líquido. E esse meio líquido é justamente produzido pelas vesículas seminal e a próstata. Então, a função dessas duas estruturas é produzir esse líquido seminal para dar nutrientes e facilitar o processo de locomoção do espermatozoide. As vesículas seminares são duas, um par, né? Uma de cada lado, tem uma desse lado aqui. E a próstata é essa outra estrutura. A próstata não está em par. Ela é uma estrutura única, está logo abaixo da vesícula seminal. Agora, a gente vai falar das glândulas buboretrais, que tem uma função também muito importante. Nessa imagem que eu coloquei aqui para vocês, não tem destacando a glândula buboretral, mas ela está mais ou menos aqui nessa região, que é a base da uretra. Então, elas ficam aqui mais ou menos nessa região. E por que essas glândulas são tão importantes? Porque, nos homens, a uretra tem duas funções. Eliminar o espermatozoide e também eliminar a urina. A urina, ela tem um pH muito ácido. Se o espermatozoide passa ali na uretra, logo depois que o homem eliminou a urina, essa uretra vai estar muito ácida. O espermatozoide vai passar e ele vai morrer. Só que a natureza é esperta. O que foi que aconteceu nos homens? Eles têm essa estrutura aí, que é a glândula buboretral, que produz uma secreção que vai diminuir a acidez dessa uretra. Vai deixar essa uretra em um ambiente mais favorável para que o espermatozoide passe e não morra. Então, essa é uma função muito importante, porque se não existisse isso, os espermatozoides, quando passassem ali, iriam morrer. E não ia existir a reprodução, né? Não ia existir a formação de novos indivíduos. Agora, gente, a gente vai falar sobre as estruturas externas. Até agora, a gente só falou sobre estruturas internas, né? Testicula, epidídimo, ducto deferente, as vesículas seminais, a próstata, a uretra. Agora, a gente vai falar sobre as estruturas externas, as que são visíveis. Então, vamos começar falando sobre o saco escrotal. O saco escrotal é essa bolsa aqui que protege o testículo. O testículo, ele é uma estrutura que, embora ele esteja internamente, a gente não consegue ver o testículo em fio, a gente só vê o saco escrotal, ele está meio que fora do corpo, ele está ali anexado ao corpo do homem. E isso tem uma razão. O que é que acontece? A temperatura interna do nosso corpo, de uma pessoa que está saudável, sem febre, é mais ou menos 36 graus e meio. Só que essa temperatura é suficiente para matar os espermatozoides. Os espermatozoides, eles não conseguem sobreviver em um ambiente muito quente assim. Aí, o que foi que a natureza desenvolveu? O testículo, ele fica anexado, meio que para fora do corpo, justamente para que essa temperatura, ela seja diminuída, para que seja um ambiente que seja menos quente para aquele espermatozoide. Então, a função do saco escrotal é justamente proteger esse testículo, que ele vai estar ali meio que exposto, exposto a impacto, que pode danificar o aparelho reprodutor do homem. Então, a função do saco escrotal é proteger. Então, a estrutura de proteção para os testículos. Agora, uma coisa importante. Eu falei algumas palavrinhas aí para vocês. Sêmen, ejaculação. E o que é isso? O sêmen, ele é a mesma coisa que ejaculado. E o que é sêmen e o que é ejaculado? É a junção de espermatozoides mais o líquido seminal que é produzido nas vesículas seminais e na próstata. Então, quando a gente junta esse líquido seminal mais os espermatozoides, a gente está falando do sêmen ou do ejaculado. E o que é essa ejaculação? Ejaculação é o processo no qual o homem vai expelir esse ejaculado. Vai colocar o sêmen para fora. Vai introduzir esse sêmen na estrutura reprodutiva feminina para que ocorra a fecundação do ovócito e gere um novo descendente ali. Agora, vamos falar sobre o pentes, que é essa estrutura aqui externa visível. Qual é a função desse pênis? A função do pênis é conduzir o espermatozoide até a estrutura reprodutiva feminina. Então, o espermatozoide é produzido no testículo, aí aqui passa pela vesícula seminal e pela próstata, ganha esse líquido seminal que vai ajudar ele na nutrição e no processo de locomoção. Esse espermatozoide agora precisa sair, encontrar o ovócito, que é a célula reprodutiva feminina, para que ele possa fecundar ela. Então, quem vai encaminhar esse sêmen, esse ejaculado, é o pênis. Vai introduzir na estrutura reprodutiva feminina para que esse espermatozoide dentro do corpo feminino consiga encontrar o ovócito. Agora, vamos lá falar um pouquinho sobre essa estrutura, o pênis. Então, o pênis tem uma estrutura na extremidade que é chamada de glândia. Isso daqui é a glândia. Quando esse pênis está em repouso, ele é coberto por uma estrutura que é chamada de prepúrcio. No momento da ereção, esse pênis se expande, ele é formado por um músculo que é chamado de tecido esponjoso. Esse tecido esponjoso se enche de sangue, o pênis vai ficar ereto para que ele possa introduzir esse ejaculado no corpo feminino. Então, o pênis não tem osso, ele não tem uma estrutura óssea que promove essa ereção. O processo de ereção ocorre justamente porque ele se enche de sangue. Então, isso é importante que vocês saibam para não ficarem reproduzindo coisas que não são verdadeiras. E justamente quando esse pênis está em repouso, aí ele volta para o tamanho normal, a glândia vai ficar protegida pelo prepúrcio. Aí aqui é que tem que ter um cuidado. Os homens, na questão da higienização, tomar banho, tem que higienizar direito essa região daí, porque ela fica coberta por essa camada de pele. Então, tem que ter esses cuidados. E esse daqui, gente, é o gameta masculino, a célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide. A cada ejaculação, o homem libera vários espermatozoides, muitos mesmo, mas somente um deles é que vai encontrar o ovócito e vai fecundar. Aqui é como se a gente tivesse dado um zoom nesse espermatozoide. Pegou um espermatozoide desse e deu um zoom para a gente conseguir ver a estrutura desse espermatozoide. Então, ele tem a região da cabeça, que tem o que a gente chama de acrossoma. Aqui na cabeça do espermatozoide, ele tem várias enzimas, que são substâncias que vão queimar aquela parede do ovócito para conseguir penetrar no ovócito e fecundar ele. Então, isso que vocês estão vendo aqui em amarelo é o que a gente chama de núcleo, porque o espermatozoide, ele é uma célula. E é uma célula eucariótica, tem núcleo. Então, o núcleo está aqui carregando todas as informações genéticas que foram herdadas do pai. Então, toda a informação genética herdada do pai está aqui no núcleo desse espermatozoide. Aí, aqui, a gente tem mitocôndrias, que são organelas celulares, que são responsáveis por produzir energia. O espermatozoide, nesse caminho, ele gasta muita energia. Ele está o tempo todo ali nadando. Então, ele precisa ter essas mitocôndrias aí, que são as responsáveis por produzir essa energia na célula. E aqui, a gente tem o flagelo ou a cauda, que é a estrutura de locomoção desse espermatozoide. Importante. A gente já falou, mas eu quero destacar aqui para vocês. Nos homens, esse é um diferencial. Depois, quando a gente estiver estudando o sistema reprodutor feminino, vocês vão entender por que é isso. Nos homens, a uretra, ela tem duas funções. A função reprodutiva e a função excretora. É pela uretra, que o espermatozoide passa para ser eliminado, junto com o ejaculado. E é também pela uretra que a urina é eliminada. Então, nos homens, ela tem essas duas funções. E isso não ocorre com as mulheres. Nas mulheres, a uretra é um canal, e existe um outro canal que tem a função reprodutora. Agora chegou a hora que eu sei que vocês aí do outro lado mais gostam, que é a hora da gente testar o que aprendemos até aqui. E para isso, eu preciso que vocês peguem aí um caderno, uma folha, peguem também uma caneta ou um lápis, porque a gente vai fazer o nosso fast quiz, que vocês já sabem como é que funciona, né? Vai aparecer uma pergunta aqui, vai ter as alternativas de resposta, vocês já anotam essas respostas de vocês aí, e logo em seguida, a gente vem fazendo a correção e conversando um pouquinho sobre essas respostas de vocês. Então, vamos lá para o nosso fast quiz. Vamos lá, gente. Pega o material e vamos começar. Primeira pergunta. A função do saco escrotal é, letra A, produzir espermatozoides, produzir o líquido seminal, proteger os testículos e ajustar a sua temperatura, ou letra D, expelir os espermatozoides. Qual é a alternativa que está certa? Vou dar aí 30 segundos para vocês. Vamos para a próxima pergunta agora. Pergunta de número 2. É a estrutura do sistema reprodutor masculino que tem a função reprodutiva e excretora. Letra A, testículos. Letra B, uretra. Letra C, ductos deferentes. Ou letra D, vesículas seminais. 20 segundos aí para vocês agora. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 3. Além de produzir os espermatozoides, é uma outra função dos testículos? Letra A, produção do hormônio sexual masculino. Letra B, produção do líquido seminal. Ou letra C, conduzir o espermatozoide até a uretra. 20 segundos aí para vocês. Vamos para a próxima pergunta. A estrutura responsável pela produção de uma secreção capaz de diminuir a acidez do pH da uretra para que não mate os espermatozoides. É? Letra A, vesículas seminais. Letra B, epidídimo. Ou letra C, glândulas gluboretrais. 20 segundos. Vamos para a próxima. Agora a gente vai iniciar a nossa correção. Vamos lá. Então, peguem as anotações de vocês e vamos ver quantas vocês acertaram. Primeira questão. A função do saco escrotal é, a gente já conversou, a função do saco escrotal é proteger os testículos e, além disso, auxiliar a ajustar a sua temperatura para que esses espermatozoides não morram. Segunda questão. É a estrutura do sistema reprodutor masculino que tem a função reprodutiva e excretora? A resposta certa é a letra B, a uretra. A gente acabou de falar sobre isso. É através da uretra que o ejaculado é eliminado. Então, tem a função reprodutiva. E também é pela uretra que a urina é eliminada. E tem essa função escretora. A próxima. Além de produzir os espermatozoides, é uma outra função dos testículos. Letra A, produção do hormônio sexual masculino. E a gente vai ver nas próximas aulas que esse hormônio sexual masculino, ele é muito importante. Ele é responsável pelo desenvolvimento de várias características, inclusive pelo amadurecimento também da estrutura reprodutiva masculina. A última questão. A estrutura responsável pela produção de uma secreção capaz de diminuir a acidez do pH da uretra para que não mate os espermatozoides, é a letra D, as glândulas buboratrais. Letra C, desculpe. As glândulas buboratrais, elas ficam ali na base da uretra e elas produzem essa secreção que ela meio que neutraliza ali o pH para que o espermatozoide possa passar pela uretra de uma forma mais segura que ele não morra, porque não é o objetivo. Já que o objetivo da reprodução é gerar descendentes, a gente precisa que esses espermatozoides estejam vivos para encontrar o ovócito lá na estrutura reprodutiva feminina. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente estudou hoje? Espero que vocês tenham aprendido bastante, que agora vocês saibam cuidar do corpo de vocês, saibam quais são as estruturas que compõem esse aparelho reprodutor para saber cuidar melhor da saúde mesmo, né? E eu quero saber quantas questões vocês acertaram, então podem colocar aqui no chat. E aqueles que não conseguiram acertar muitas, não desanimem, é só rever a aula e responder esse fast quiz de novo. Então, espero vocês na próxima aula. Por hoje, a gente vai ficar por aqui, né? Eu e você, porque vocês vão continuar com os professores de vocês, na escola de vocês. Aproveitem esse momento, tirem as dúvidas, porque é essencial vocês tirarem as dúvidas com os professores de vocês. Façam as atividades, conversem com os colegas. Eu vou ficar aqui morrendo de saudade de vocês, mas na próxima aula a gente está aqui de novo. Então, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!